Tudo bem, querida? Como é que você tá? Feliz ano novo pra você, viu? Obrigada, querida. Parabéns, tá? Tá linda, tá linda. É bom que já tá de branco, inclusive, na cara. Você pode escolher o que você quiser, tem vários petiscos aqui, tá? Só a coisa que foi proibida agora, que dá câncer, viu? Tudo tem bacon, linguiça. Como é que você vai viver sem linguiça agora? Olha, eu acho que isso vai aborrecer muita gente. Falando embutido, você trouxe o seu, né? Isso é pitanga? Pitanga. Essa aqui é a famosa tequila pitanga.